Começa essa breve reflexão fazendo uma pergunta a você. Quem tem um culpado, seu trono? Talvez você mesmo? Ou uma outra pessoa? Ou algo? Vamos conversar um pouco sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2, nós vemos a respeito do nascimento de Jesus. Diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Deus protegeu o nascimento de Jesus nos mínimos detalhes. Jesus chegou na Judéia, nútero de uma jovem vindo da Galileia. A chegada de Jesus põe fim no trono de impostores. No texto, nós vemos que Herodes, ele é o rei da Judéia. Ele era o rei dos judeus. Até que o verdadeiro rei chegou. E quando Jesus chega, tronos são desocupados. E só serve a Jesus de verdade quem desocupa o trono por causa dele. Quem finge que adora Jesus quer apenas proteger o seu próprio trono. Na continuidade do capítulo 2 de Mateus, no verso 8, nós lemos que Herodes tem a intenção de adorar Jesus. Ele manda os magos irem procurar para que ele possa adorar Jesus. Mas nós sabemos, na continuidade do texto, que a intenção de Herodes não é adorar Jesus. Ele tem a intenção de matar, ele quer destruir aquela ameaça. Não tem nada a ver com adorar. E assim como Herodes, muita gente finge adorar a Jesus. Mas na verdade está apenas interessado em guardar o seu próprio trono. Deixa eu te contar algo. Deus não suporta interesseiros. A verdadeira adoração entrega o trono a Jesus. Em Apocalipse 4, vemos a reação dos 24 anciãos diante do trono. Prostração. E eu termino essa reflexão perguntando a você, quem ou o que tem ocupado o seu trono?